Eu tô testando, se liga que eu comprei Cê é doido Agora o meu negócio vai ficar monstro Com esse setup, mano, vai trazer muito vídeo aqui Vocês vão gostar, cara, que eu tô ligado Que vocês vão gostar mesmo E aí, galera, beleza? Pra quem não conhece, eu sou o Fael E esse é o início de mais um vídeo Mano, quero pedir desculpa pra vocês Que é o seguinte, pra quem tá seguindo Eu no WhatsApp, eu espero que também A maioria tenha, quem assiste aí Vou deixar até o número na descrição Pra quem queira, e o link também No grupo do WhatsApp que eu também criei Mas tem ninguém no grupo, velho Mano, sério, tem ninguém no grupo, olha lá Eu vou mandar uma salmão pra gente, tem ninguém no grupo, cara E isso é o que eu anunciei desde o dia que Eu fiz o vídeo do BK E deu bastante visualização, eu pensei que bastante gente Eu assisti, mas não enrolando muito Eu queria avisar pra vocês que eu ia fazer um vídeo Segunda-feira, indo no pior cabeleireiro Da minha cidade, mas eu paguei dois reais no corte Eu fiz até um vídeo, mas eu excluí por causa disso O cara cortou bem, mas eu que tipo, véi Mano, dois reais, eu pensei que ele ia cortar muito mal, cara Tipo, ele cortou bem pra caramba Aí depois dessa aí eu falei assim Não, isso não é missão desperdiçada Aí eu fui fazer o segundo vídeo Que era decidir no meu dia no cara ou coroa Mas aí que tá Chamei, sem brincadeira, mais de dez amigos Pra ir junto gravar comigo Que eu ia fazer, tipo, algumas loucuras Mas no sim ou não E nenhum dos dez quis gravar comigo Cara, triste Aí não dá pra eu gravar sozinho Vai lá, sei lá, tipo, por exemplo É, sim ou não Pra eu pular num lago Aí como eu vou gravar junto com o celular Vou pular junto com um celular lá na ponte Ou sei lá, algo do tipo assim Então, não deu Aí depois eu fui para a terceira opção Que era gravar o parque ecológico Que faz dois anos que eu não fui Aí como... Aí eu gravei tudo certinho Deixei bonito Ficou muito louco a gravação Vocês tinham que ver Ficou muito lindo pra caramba, velho Mas aí que tá Quero o vídeo como vocês viram aí no começo Eu sim, comprei finalmente o meu PC Mas... Sempre tenho mais, né Caso que, tipo, tudo que eu faço Tem alguma coisa que acontece Alguma traumatização Assim não tem graça, né, cara Aí... Esse PC deu meio que um probleminha, cara Eu vou falar isso num vídeo meio que específico Isso, cara Passa, velho Já é uma hora da manhã E você atrapalha no meu vídeo Então... Aí eu falei O vídeo ficou assim Mais ou menos Eu acho que meia hora de gravação Aí ia ficar bem pesado O meu celular ficou assim Ficou acho que um giga e meio De gravação Pra editar Depois exportar Ia ficar muito mais pesado Aí como ontem o PC tava pegando Eu peguei e joguei pro PC Aí... Eu pensei que tinha salvo no PC Como eu não sei mexer Eu pensei que tinha salvo Aí eu apaguei os vídeos tudo do meu celular Pensando que tava salvo no PC Aí quando eu fui procurar o vídeo no PC Eu não achei Cara Essa semana foi muito chata Pra mim, cara Aí depois Pra não bastar mais Aí eu fui fazer uns testes no PC Eu vi que não tava rodando nenhum vídeo Eu coloquei um outro vídeo teste Do meu celular pro PC E não rodou esse vídeo Eu vi que é tipo Mano O PC tava pegando Vou mostrar até esse vídeo pra vocês Da hora que dá pra enxergar A bacana desse monitor Se liga Pra vocês verem lá Os vídeos tá tudo suavinho Deixa eu tirar esse negócio aqui Que eu já entendi o que é Algo chato Parece que eu diminuiu os inscritos Eu tava com 554 Agora eu tô com 552 Visualização tem tudo isso Eu vou mostrar o tempo de hora Que eu tenho pra vocês Aí ó Tô tudo suavinho Tomei nenhum strike Pra quem não conhece Aí que tipo assim Tá suave Aí quando chegar aqui ó Tecnicamente o seu canal Já é excluído E aqui tá outras ferramentas Do YouTube A única que Eu já ativei tudo De transmissão ao vivo Pode carregar Que é já pra soltar os vídeos Os vídeos a mais de 15 minutos Eu também posso E uma parte de coisa A única coisa que falta mesmo É o superchat Pra eu fazer em live Que tá aqui E esse negócio aqui É do early Que é pra você fazer Tipo transmissão ao vivo E esse que tá em vermelhinho aqui Acho que todos já sabem Então eu vou nem colocar muito Muita coisa não Eu vou clicar aqui Pra mostrar pra vocês O que me impede E me deixa até uma tristeza Aqui velho no canal Olha lá Tenho 243 horas E é pra eu ter 40 mil horas Inscritos Estamos quase lá Mas só que tipo Horas cara Tipo mano Eu tenho 116 vídeos Enfim Tudo isso de vídeo Só isso de hora Ah não Vou ter que fazer mais vídeos De mais longo tempo Quem concorda aí Fazer uns desafios assim De bastante tempo Ah Aí vai ter que ver Minha placa de vídeo Aí depois de ter gravado Esse vídeo aí É tipo Ah Tava pegando de boa Aí eu fui ver Algum vídeo no Youtube Eu tive que colocar Cento e alguma coisa Lá de resolução do Youtube Mesmo assim Tava travando Ainda tinha que ver Numa qualidade de péssima Aí eu fui ver Um vídeo baixado Eu não gravei pra vocês Mas só que tipo Tava péssimo Cara Tipo É a mesma coisa Do que o PC Não ter placa de vídeo E a placa de vídeo Era uma boa Era uma GeForce É uma das Marca boa De Foi Aí depois Nessa palhaçada toda Hoje Hoje não né No caso de ontem Fui eu e meu amigo Fui levar lá Pro cara Pra consertar de novo Aí como tinha Uma configuração Ruizinha Eu falei pro cara Trocar também E Hoje mesmo Ele falou pra eu Meio dia lá Buscar esse PC Então hoje mesmo Já vou voltar com o meu PC Tomara que eu Coloco um editor de vídeo bacana E dá pra trazer Um vídeo mais longo Pra vocês Mais editado Por causa que PC Tem Tem programa pra tudo E eu espero trazer Tudo pra vocês Tipo Tudo organizado Tá ligado Porque gravado Pelo celular E ficar editando Pelo celular Fazendo tudo Pelo celular Ainda meu celular É zoado Nossa Jurava Nossa Eu pensei que eu não tava gravando Cara Deu um susto Eu pensei que eu tava falando Sozinho Como todo mundo sabe Eu faço tudo pelo celular Se eu fizesse Essa palhaçada Tudo pelo celular Digamos assim Ia ficar muito pesado E isso Eu tenho uma pá de coisa Pra eu fazer No meu celular Tem um vídeo De outras pessoas Pra editar Tem um vídeo Dos meus outros projetos E ficando no celular Com pouca memória É zoado demais Então eu comprei mais esse PC Com o último salário Que eu ganhei Do Burger King Então tipo Eu já comprei o PC Pra ter esse propósito Pra começar mais A trabalhar E investir em mim No caso que Cara Não adianta nada Você se esforçar Ser humilhado E ser zoado E ter ganhado esse dinheiro E gastar com besteira É Toda criança Pensa assim Gastar com besteira É óbvio né Gastar com comida Que você tem em casa É óbvio Com Sei lá Coisas que você Não vai precisar depois Tipo Se divertir em algum lugar Algo tipo assim Tipo Ah Eu comprei uma coisa Que pra mim Eu vou usar A vida toda Eu acho né De que forma Eu vou ganhando dinheiro Vou melhorando o setup Por enquanto Tá uma porcariazinha Mas só que Eu tô gravando Uma hora da manhã Mais ou menos aqui Mas só que amanhã Amanhã não Quer dizer Hoje Um pouquinho mais tarde Eu vou lá Buscar esse pc Eu vou vir junto Com o Daniel aqui E Eu não sei Que horas Vocês vão estar assistindo Mas só que Pelo menos Eu quero Uma pessoa diga Que que eu devo fazer Tipo assim Se essa placa de vídeo Pegar tudo certinho Processador Placa de vídeo O que que eu posso fazer Aqui com esse pc Eu posso Trazer reacts Tipo Testando tutoriais Do youtube Eu pensei Uma par de coisa Pra fazer Por causa que tipo Eu gravo com o celular E fico reagindo Na tela do computador É um negócio Bacana de fazer E dá pra eu até Continuar editando Pelo celular Ou editar pelo pc Sei lá Tudo faz Ou sei lá Se vocês conhecem Assim Programa de pc De editor E quer participar Do grupo do whatsapp De novo Tá aí no link Da descrição Vocês mandem Vocês mandem no academy Também No grupo do whatsapp Pelo instagram Por causa que tipo Mano Eu sou muito No versículo E eu fico pesquisando No youtube Vai se eu pesquiso No youtube Dá algum vírus Algo do tipo Assim É Meu pc tem Uma parte de antivírus Mas só que tipo É Uma ajuda a mais É sempre bem vinda Aí como eu disse Pra vocês Essa guia é uma Grande revolução Vai ser uma Parte a mais Do bom cenário Vai ficar muito louco E dando meio que Um spoiler Pra vocês Vocês vão falar Que eu não posso Ligar Agora Aí ó Essa É O monitorzinho Teclado Olha o que eu usei Com o mousepad As postilas da escola Se liga E a cpu Não tá no momento Só tá esse lixo Mesmo né E já é E a tv Que eu jogava Videogame Essa é louca Mano Se eu tivesse uma tela Do tamanho dessa De muito ao certo Olha Chato que não dá Pra fazer isso Não dá pra colocar O tamanho Ia ficar bem gigante Olha o tamanho Isso pra isso É a mesma coisa Do que Eu tá do lado Do Davi E olha o bagulho Se liga nisso Isso aqui Tá se inclinando E meu travesseiro Tá logo ali Já pensou Eu tô dormindo Desse lado aqui E essa tv De A pô Agora o tamanho dela Pra cair em cima de mim Acho que vou trocar De lado Apesar que não Não posso Então saindo desse problema De sei lá De tudo que eu tenho Aqui na minha vida Eu ia falar pra vocês Cara Se vocês tem alguma ideia Eu já tenho várias ideias Mas só que Ideia mais sempre é bem-vinda E também Eu vou entrar em outros projetos Que vocês vão saber Logo logo Que eu vou postar Tudo no meu canal Aqui Vou continuar fazendo ele Vlog Reacts Desafios Trollagem Uma paz de coisa Que vocês curtem Nesse canal Eu vi ontem Uma análise Dos meus vídeos Eu vi o que vocês estão curtindo O que vocês não estão curtindo Aquilo que também posso adicionar Ou não Eu acho que uma delas É eu ficar falando bastante coisa E desanimado assim Como eu tô nesse vídeo Mas eu espero que vocês assistam Então é o seguinte Eu vou ficando por aqui Eu já dei o aviso pra vocês Eu espero que vocês Tenham assistido até aqui Se você assistiu até aqui Por favor De novo Eu vou lembrar O grupo do Whatsapp Que eu criei lá Que eu vou soltar Todas as novidades por lá Tipo Eu vou fazer meio que um Instagram lá Porque eu também não tenho Instagram Tá desativado Eu tô mal Poxa Eu fiz o Facebook também Então a única coisa Que eu tenho no momento É o Whatsapp E o grupo do Whatsapp A gente vai zoar Bato A gente vai ter um bato legal A gente vai ficar entrando Sei lá Em calma Fica muito pouco Então Fica lá E eu tô ficando com mais um vídeo Hoje mesmo Já vou gravar outro Pegando lá no PC Testando ele E fazendo algum vídeo Sei lá Reagindo algum vídeo Com o meu amigo Daniel Que ele vai estar de formou hoje Então É Tô enrolando Caramba Mano Eu sempre enrolo nos vídeos Caramba É a vida né Então Falou galera E fui Música 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 Baby, let's go